A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria neste sábado, dia 21. Parabéns ao Agostinho Fonseca, Amanda Santos, Anne Xavier, Arthur Reis, Cleiton Ferreira da Silva, Francisco Santos, Gerliane Alves, Júlia Bandeira, Guilherme Silva, Indra Régila, Isabela Guerra, Jaqueline Gonçalves, Jansmar Franco, Josi Souza, Keila Machado, Naira Coelho, Paulo Vaz, Rosinha Carvalho, Sérgio Pinheiro, Sheila Costa, Tainá Santos, Terezinha Tavares, Tainá Santos, Tiago Silveira e Vitória Santos. A vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns. Parabéns com a bênção de Deus. Que vocês possam celebrar com alegria esse dia que marca a sua existência. Participe da sua comunidade, participe da celebração eucarística hoje e agradeça a Deus pela sua vida. Como é bom celebrar a vida, sobretudo quando essa vida é vivida na graça e na bênção de Deus. Nunca se distancie dessa bênção. Procure sempre vivenciar essa graça de Deus na sua vida. Parabéns e Deus lhe abençoe.